Fala Gigi Menina, o Justin Bieber agrediu um paparazzi nesse final de semana e pode pegar seis meses de cadeia Ai, eu quero ver o Justin Bieber cantando baby, baby, baby pros machos ao falar do cilindró Hum, quer saber também? Quem sabe assim ele não define a sexualidade dele Sexualidade é essa que todo mundo já sabe, né? Hum, pronto, falei Fala Gigi